Unidade 2 A história da arte A história da arte acompanha todo o desenvolvimento da história da humanidade. Sendo assim, ela divide em vários períodos, nos quais se verificam as variedades, formas de produção artísticas de inúmeras civilizações ao longo da história humana. A arte, ela registra as ideias e os ideais das culturas e etnias. É importante para a compreensão da história do homem e do mundo. Como as ideias se espalham pelo mundo? Então, antigamente, para as pessoas saberem o que foi descoberto ou não através da arte, como chegava de um continente ao outro, Então, não eram os exploradores, comerciantes, empreendedores e os artistas. Eles se acostumavam a apresentar às pessoas as ideias de outras culturas. Então, tipo assim, o povo vinha da Itália, eles iam na África, descobriam esculturas magníficas de madeira, essas coisas de marfim, pegavam e levavam para a Itália, levavam para a Europa. E, nisso, as pessoas que não podiam viajar conheciam a cultura, a arte de outros lugares. E outros fatos são importantes para que a arte, sua distribuição e o conhecimento pelo mundo. Então, hoje em dia, continua do mesmo jeito. Quando um fato arqueológico é encontrado, ou alguma arte é encontrada, A primeira, a primeira, quem começa já com, ai, gente, desculpa. Dá, na teologia vai direto para a imprensa, porque a imprensa vai espalhar o comunicado que está acontecendo, onde foi achado, quem achou, o que é, e por aí vai. Nisso, a imprensa já faz o trabalho da fotografia. O rádio, hoje em dia, não está sendo tão usado como era antigamente, mas o vínculo maior é a televisão e a internet, principalmente a dona internet. Que, rapidamente, a imprensa, ela consegue passar o seu comunicado muito rápido através da internet. Em São Paulo, nos meados de 1990, a gente tem uma escola municipal de iniciação artística em MIA, ela, como a função da escola já era de ensino a artes, artes plásticas, né? Então, o que foi feito? O que foi feito naquele período? Eles pegaram, no lugar de ser um arte educador, para dar aula e orientação para os alunos, o que eles fizeram? Eles inviteram, eles botaram artista educador. Assim, o artista estaria ensinando a sua arte e como fazê-la para os seus discípulos, que, na verdade, não seriam mais alunos, e sim discípulos. Como eram feitos antigamente, que tinham um mestre e seu discípulo, para aprender aquela arte. Linha do Tempo e Signo da Arte no Brasil 1816 Durante o governo de Dom João VI, isso chega no Rio de Janeiro, a missão artística francesa, e é criada a Academia Imperial de Belas Artes. Seguindo os modelos europeus, instalados oficialmente o ensino de artes nas escolas. Em 1900, até o início do século XX, o ensino de desenho é visto como uma preparação para o quadrado em fábricas e serviços artesionais. São valorizados os traços, a repetição de modelos e os desenhos geométricos. Em 1922, apesar da efervescência das manifestações da Semana da Arte Moderna, que é a Semana de 1922, o ensino segue a tendência para a escola tradicional que defende a necessidade de copiar modelos para treinar habilidades manuais. Em 1930, o compositor Heitor Villa-Lopes, o senhor que está ao lado na porta, no governo Getúlio Barca, instituiu um projeto de canto orfeônico nas escolas. São formados os torais, que se desenvolvem pela memorização de letras de música de caráter filofórico e cívico. Em 1935, o escritor Mário de Andrade, então diretor do Departamento de Cultura do município de São Paulo, promove um concurso de desenho para crianças com temas vivos. O ganhador recebe uma quantia de dinheiro. Em 1948, é criada no Rio de Janeiro a primeira escolinha de artes, com a intenção de propor atividades para o aluno desenvolver a autoexpressão e a prática. Em 1971, chega a 32 número de instituições particulares desse tipo do país. Escola de artes. 1960. As experimentações que marcam a sociedade com o movimento da bossa nova influem no ensino da arte na escola de todo o país. É a época da tendência da livre expressão e expandir pela rede de ensino. Em 1971, segundo a lei de diretriz da base de educação nacional, a IBD, a educação artística, que inclui a artes plásticas, a educação musical e a artes cênicas, passa a fazer parte do currículo escolar no ensino fundamental e médio. em 1973, a criação dos primeiros cursos de ciência e artes, com dois anos de duração, invocava a formação de professores capazes de selecionar música, teatro, artes visuais, desenho, dança e desenho geométrico. 1989. Desde 1982, desenvolvendo pesquisas sobre as três ideias, por fazer ler a imagem e estudar a história da arte, Ana Mê Barbosa cria a proposta triangular, que inova ao colocar obras de referência para os alunos. Em 1996, a MDB passa a considerar a arte como disciplina obrigatória da educação básica. Os parâmetros curriculares nacionais definem que ela é composta de quatro linguagens, a arte visuais, a dança, a música e o teatro. a música e o teatro.